Tá, vou arrumar Gratidão Tá Obrigado Vamos lá 0-0 Nation contra a SWS O primeiro mapa será inferno Escolha deles, depois a gente vai ter Luke Que foi nossa escolha e o Decider será Ancent Bora lá pro pisto, o BSD avançado na banana Três jogadores da 0-0 marcando por aqui Do mal, o Lato e também Temos o backup do Taco, que tá marcando o Nip Mas tá muito próximo da banana Faltando apenas 50 segundos, o resto da equipe da SWS Prepara uma entrada para o Bombsite da A Lato, destrói o primeiro jogador, o resto da equipe vai entrar pra A A gente não vai ouvir o primeiro round, mas depois é oposição pra nós Tá bom Vem Smoke Ih, oh boy Aí o Observador E Manescu De graça o Manescu Bom, entrada da SWS em direção ao Bombsite da A O MXA tá com a bomba, ele consegue levar dois jogadores Pode efetuar o plant O Lato vem pro retake, já deu bastante dano no CSO Consegue finalizar ele, só sobre o MXA 1x3, bomba plantada, Nicolino Vamos lá, o MXA tá numa posição completamente fechada aqui Ele ia ter que tirar três duelos Perdeu já o primeiro Lato Insano Nessa primeira rodada, três eliminações pra eles O que tá E ponto Da 00Nation Perfeito Pistolzinho Fala galera, beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo Só pra apresentar a vocês o SESCO FAST Mano, patrocinador fiel aqui do canal E graças a força de vocês liberam mais um DOL Pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTZ Caso você queira depositar qualquer coisa E continuar aqui jogando aqui no site Mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTZ E utilize também o link Sempre o link da descrição Fechou? Tamo junto galera E bora pro vídeo Lembrar o pessoal que a gente tá com o CleanFeed Então a imagem a gente tá recebendo aqui Só repassando, tá guys? Exato A gente não controla a câmera nem a qualidade Pra vocês Olha aí o do mal, hein? Virou a flash, conseguiu pegar a primeira Conseguiu também a segunda A flashback perfeita do Coldzera Santos Foi lá e derrubou o do mal Caiu também o Lato Vem agora o Coldzera escondidinho aqui Dentro da Smoke O tempo tá ficando escasso Será que ele avança? Cold Pode encontrar um jogador ali Consegue causar o dano Mas não, a finalização O Santos é quem o derruba Esse refake é difícil Mas não é impossível, né? Principalmente se o try usar bem Essa Molotov dele, cara Vamos ver pra onde ele vai gastar Já gastou os dois flashes O Taco consegue capitalizar no segundo flash Levando a MXA, 2x2 Olha o HP dos adversários, hein? Um com 24, outro com 54 A Molly vai no escuro Pelo menos deu clear Pegou no cara da pilastra Afinalizou pelo try Nossa, que bola do try 1x2 para o Santos Ele é deletado pelo tryzinho Que retake, mano? Terceiro ponto da 0x0 Que começo, hein, véi? Difícil dar um retake assim 2x3 na beira do inferno, hein? Cara, e upgrade, né? De MP9 Aqui Pelo apartamento Vamos ver o Taco, né? Ele tá preparado pra receber visitas Do seu apartamento Consegue uma, duas Três, Taco! Fenômeno da bola Segura o dedinho Traz três pra casa Na Eco não tem problema Tem que ficar feliz Tem que ficar alegre, Juquinha Cara, não tomar esses Aonde de pistons É o essencial pra gente, né? A gente tem sofrido muito com isso E agora vamos ver, né? Tem sequência por aqui O CSO tá de Eagle O BSD também E o try fica Sem se expor muito Sem correr muito perigo Os dois jogadores Da SWS começam A repensar aí As suas atitudes Ver o que dá pra fazer Talvez o que não dá O CSO vai na abertura Esperando a movimentação, né? Esperando pra dar um tapa ali Se possível for Espera uma K47 Consegue, hein? Derrubou o Coldzera Trocado na sequência O try leva um E o Lato é quem finaliza Essa rodada O quarto ponto Ou é o goleiro do Mengão Pode ser também do Mengudo, né? Dudu De novo nessa posição Vem a flashbang Ele desce Prefere a segurança Prefere a paz A transferidade Agora sim Pro combate MXA Cai na sequência Tu mal Duas, duas Também pro Coldzera Três pra ele Um fenômeno da bola O trabalho de granadas Traizinho escopado no meio Tem muita gente pra ele encontrar, hein? Será que ele joga passivo Ou agressivo? Voltou Passivou Falta no minuto e vinte Apenas o primeiro mapa da MD3 Lembrando que isso aqui é Quarta de final Se a gente vencer A gente só joga semis No sábado, né, Juca? Exatamente Não, como é que é? Não, é oitava Quarta de final Quarta de final sábado Tá Oitava de final aqui então As quartas serão no sábado E aí semifinal e final no domingo Caso a gente vença A partida contra SWS Se eu não me engano Se a gente ganhar A gente pega o fluxo já Pode crer Trai, escopado Dispultou o primeiro jogador passando Não conseguiu acertar Coldzera jogando na Nilba Não tem flash pra ele? Não, ninguém tem flash Talvez o Trai consiga chegar A tempo de fazer Vai fazer Panga, Trai Panga Não deu tempo O jogador já tava atirando nele Coldzera sai atirando Consegue levar um, dois E a finalizar no round De seis a zero 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 nation Achei que ia dar uma azedadinha Era bom O arco do mal tá segurando Vamos ver Começa a se movimentar Esperando alguma coisa Sentindo também maldade O CSO faz a primeira eliminação Abriu uma mensagem da B Lá do outro lado E aí pode puxar a rotação E também um avanço Da equipe da zero zero Enquanto isso Tem o confronto lá Do mal e Coldzera Na abertura Vem a troca Stenzin Consegue derrubar ali o Coldz E o CSO tem todo o espaço Do mundo Chama a rotação da sua equipe O Taco fica Prefere fazer o avanço Tentando Pegar alguma coisinha Diferenciada Mas a SWS Já rotacionou Vem tabelar Não espera Essa posição aqui do CSO Forte, forte posição Inteligente E agora vamos ver Do mal de novo Tomou um daninho ali Da Molotov E ele vai E dá bala na cara É brincadeiro É brincadeiro Dudu Vamos ver o MXA Será que tá esperando O Taco pelas costas Ele pode abrir Nesse momento Foi percebida a movimentação Acabou tomando dano Finalizado o Taco O BSD Tá prejudicado Tá maltratado Tem pouco HP Mas o BSD Tá ligado Tá ligado Tá ligado Põe cravado no pixel Ponto da SWS O Dan O Dan O Cadiz O Cadiz Falou ali Tranquilo Assina em uma hora 350 camisas Não é um TCC Eu acho que eu prefiro Fazer um TCC hoje Que assinar 350 camisas Eu também E botar no ABNT Certo ainda Com certeza Moleza Hoje em dia na internet Só manda pra uma página Pra formatar tudo em PDF Ali bonitinho Esquece Nossa O CSO tá deitando na gente Na banana hein cara No round passado Ele conseguiu vencer o round Sozinho né Ele pegou aqui no lato Foi pra construção E jogou sozinho Cortou a primeira rotação E aí o round acabou Praticamente E agora ele consegue levar Os dois jogadores Estavam avançados na banana Então a situação agora É de 5x2 A favor da SWS Eles podem garantir O segundo ponto deles Vai ser uma questão de Pra qual bomb site Eles vão querer entrar E quem eles vão enfrentar né Coldzera tá na Nilba Lá no bomb site da A Enquanto o lato marca Aqui o bomb site da B O CSO vem pra cima Com o C de HP Deve ser facilmente finalizado É sim O lato garante o HS Ele pode sair correndo Pra cima do Cold Só que a equipe da SWS Não bota a cara Não faz barulho Coldzera Jogando na Info Agora sim ele escutou Saiu atirando Conseguiu levar um É trade-se instantaneamente Cabe o save de o C de HP Cabe o save com certeza Com certeza Do mal consegue fazer o domínio da banana Perfeito Os meninos tem que demonstrar A superioridade deles Todo round na banana Todo round eu acho que a gente tem que Dominar a A Do mal consegue o flash Avança Consegue levar o CSO Precisa correr De volta pela mole Não pode esperar Vai esperar Reza para o mole não esticar E volta para cima da smoke Do mal Super agressivo No meio Vai pegar todo mundo de costas Derrubou a W Consegue levar outro jogador Tira a cara Valoriza Pegou a info Da onde estava todo mundo Niko O que ele está tentando Se mostrar Faltaram apenas 15 Difícil de olhar Com 10 segundos Não vão olhar Impossível Impossível Os caras olharem Faltam só 10 segundos Vai tentar grudar no plant É derrubar do plant Pela gaedo do mal MxA leva o conduzeira O Lato garante a trade instantânea Deixando o Santos sozinho Ele vai guardar sua arma É o sétimo ponto da 0-0 Voltamos a pontuar E só mais um pontinho Para a gente vencer o Rafa 5 pontos à frente a 0-0 Somente 30 segundos Para acabar o décimo round Entre 0-0 e SWS No primeiro mapa Trai Consegue pescar o único jogador Do bomba e sete da Lato Abraçado com a smoke Na hora que ela dissipar Eles vão explotar ele Em Lato Explotou o jogador Ele enfiou O cano na nuca dos três Garante as três kills E deixa o PSD sozinho O que joga o Lato Que é inteligente esse moleque É uma brincadeira 8 a 2 Zero Zero Nation E o que é bonito Bruno? Bruno Rebelato Tá de sacanagem Lindo mesmo Deus tem os seus preferidos Claramente Ele gosta de uns mais que outros Tem mesmo Então deles Esse é o primeiro mapa Apenas foi a escolha deles A gente escolheu começar de CT Então Seria muito bom Se a gente conseguisse Virar esse Ralf Talvez com 11 Se der tudo certo Até 13 pontos Era boa Era boa Concordo contigo Dan A gente picou o Nuke Foi isso? E o Decider? O Decider é Ancent O Dezera Consegue levar um Try pegar outro Também no Nip Já retornam Ao Bomb Set da B Onde somente o Lato marca O Lato tá jogando Super agressivo Não tem nenhuma posição Que ele tá jogando passiva Tudo agressivo O time tá batendo muito Do CT Nossa A gente acabou caindo Chato CFO Cai o Lato Troca Só sobrou o Santos E o BSD Com 30 segundos Tu iria Niko Cabir um saver Aqui nesse 4x2 Cara eu acho que cabia Mas assim A galera Vai tentando Vai testando o Lato E ele vai aprontando dessas Agora ele vai errar né E não erra O Try foi alguns rounds Bater na B Só que agora a gente tá vendo O Cold indo lá ajudar né Então é legal Que os meninos estão jogando Praticamente com o respawn Nesse Bomb Set da B Belíssimo pique do CSO O Try com 6x3 de volta O CSO tá com a mirinha hein O Lato continua agressivo Mesmo estando sozinho No Bomb Set da B Não sei se eu gosto muito Dessa posição do Lato Preferi ele recuando Mas o Cold já chegou pra ajudar Ele tá com uma Gain nas mãos Parece que quer segurar ela Soltou Não conseguiu dar dano em ninguém A Molotov vai sair na Fade Da Smoke do Lato Que spama a Smoke Tenta encontrar jogadores Agora sim Completamente cega Ele leva o primeiro Puxou a faca Vai voltar pra Bomb Set com tranquilidade Faltou no minuto e 10 A equipe da SWS Tem uma K47 E começa A se movimentar Vamos ver ó O Try já sabe Já viu E já pega a eliminação Ele vai querendo mais Aplicada Como joga Que brincadeira E agora no duelo Um contra um Versus o CSO Sim Trai Sim Que beleza Que joga o irmão É um sacana Sabe me dizer qual foi o pré-treino do Lato Antes do jogo O pré-treino do Toguro Diabo Verde O Shape fala por ele Exato E o Lato diz Devo tudo ao pré-treino Crava dois debaixo do Kogu O BSD e o Steinzinho ainda vivos Vem a mole Não tira o Trai de lugar nenhum Completamente cego Nosso jogador recua O Coldzera chega pra ajudar ele Existe um mundo que a SWS Vai pra cima do Trai Finaliza ele Planta a bomba Só a Coldzera Muito bem em cima da Molotov Pico e Steinzinho A flash super alta O BSD já tá agressivo Ele quer atirar um x1 contra o Trai No bomb site Faltando só 40 Trai não deixa o cara escapar Acabou errando o tiro no strafe Vai de Eagle Não consegue resolver Vem pro plant O BSD Um x2 pra ele Nicô Foi rápido no flick Ali pra cima do Trai E agora Vem Lato E Coldzera chegando Os dois trabalhando Pela região aqui do Xuxa Vamos ver Será que o BSD vai ter Essa leitura da jogada Ele pode pegar o primeiro jogador De repente Surpreender Demora um pouquinho mais Pra jogar O Trai O Coldzera tá chegando ali Por cima Rápido Ágil Fácil Simples e tranquilo Pro Coldzera Que pegou esse terceiro pontinho Aqui no mapa de escolha deles Olha a abertura É sacanagem Não dá Não dá Estrefe e bala do Lato Desproporcional E agora ele já recua Pra trabalhar também Vem a pressão do mal Sempre nesse pixel Cego ele consegue uma Vai se recuperando Vai escapando Não por muito tempo O Santos Consegue trazer uma de volta 4 contra 3 no placar Um minutinho de rodada Ainda pra ter O Lato Ele quer avançar O Smoke Vem a Flash Bang Ele busca jogo Pega mais um jogador E segura o spray É desumano Latim 20 Barra 4 Brincadeira O Trai tá com a bomba na caverna Pode ser ele o primeiro a espotar O CSO consegue derrubar ele Lato Tem que chegar nas costas dos jogadores O mais rápido possível Latim no MF Expontou primeiro Tapa na cara Do mal Enquanto isso Vai avançando na caverna Tem que pegar um pouco de espaço Tem que recuperar a bomba O CSO tá marcado nele O Lato consegue levar Do jogadores O suporte do nosso capitão É que ele não consegue flechar os 3 Tem que escolher quem ele quer flechar Vem pra abertura Code do mal Fazendo as eliminações E agora? Tudo nas mãos do Santos Ele causa o dano Mas a C4 já foi recuperada Vai tirar esse primeiro X1 Codezera Valoriza Sabe muita coisa do joguinho Enquanto isso O Santos Começa a avançar ali pra cima dele Já sabe né? Será que vai tentar passar direto? Consegue achar uma bela bala De quem? Santos E agora ele vem querendo mais O C4 já plantado Cara do nada O cara que maluco se perde Santos 1x2 Bomba tá no chão 0x0 pode garantir Os dois pistols do primeiro mapa Seriam 14x2 E a gente ficaria 12 pontos pra frente Cara Santos Vindo Com a sua uspzinha Será que ele vai esperar o taco do CT? Escutou Escutou o taco do CT Só que o do mal tá cravadinho junto com ele A bomba já tá ticando rápido demais Santos consegue levar o taco 1x1 contra o Dudu Dudu é só jogar na bomba É só jogar na bomba Não tem defuse Dudu vai estrefada O ombro do jogador Não espota nada Sabe que o cara não tá Vai pra cima E garante o duelo 14x2 0x0 Só 40 segundos O tempo vai ficando escasso Joka Bom, vê como eles vão entrar O Dudu jogou muito nessa posição Tem que esperar o jogador por ali Santos Ficou tudo mal Consegue levar o primeiro jogador Já cai pro BTT A gente já sabe a posição de pelo menos um player Esse tainzinho também foi espotado Será que a gente espera se aciona no muro? Taco Acabou passando Não olhou o jogador Finalizando através do smoke O try toma muito dano também 3x5 Faltando 20 segundos A gente vai fazer o que? Vai guardar ou vai rotacionar o bom? Vai rotacionar eu acho Será que não? Não sei nem se dá tempo não Não dá tempo não Não dá não Agora parou A bomba é feita Agora parou Então eles vão deixar a SWS fazer o terceiro ponto O resto da equipe vai acompanhar Então do mal O taco E eles terão 1.6 Dá pra eles fazerem TecNine colete 2 E de repente Mas no lado Mas no mesmo momento A 0-0 vai ganhando espaço aqui também Ensaiando Flertando com uma entrada pro Bombe B Instanzin seria a primeira linha de combate por ali Tem um jogador em cima do muro também Começa o avanço Já tem 4 jogadores aqui Do lado O PSD Vai pegar dele Pela smoke ele derruba o try No HS Olha onde tá o MXA Já chegou pelas costas E agora pode ter problemas Coldzeira do lado Mais uma eliminação O Santos E o PSD Além do próprio Santos Finaliza uma rodada O quarto da SWS Eu sou o Anderson Poga Penta Mas sem fazer nada E tu vai ficar rico Vai ter uma agência de publicidade Vai agenciar o Eu? Nossa eu esqueci o nome dele Não acredito Ele? O jogador de Warzone Muito bom Brasileiro Muito, muito bom Nine Next Nine Next Tony Boy 14 a 5 9 pontos a frente Já teve troca de tiro aqui na caverna Caiu do mal Caiu também o taquinho Toma tomando pressão de TR Foi o que eu falei Os caras vão rushar todo round De certeza Joquinha Pode ter certeza Porque pra eles vencer o jogo contra a gente É só estacando no Momicide Sim Ou surpreendendo E é isso que eles querem No outro round foi stack Agora foi a surpresa com essa batida meio Eles estão fazendo bonito isso Estão executando bem no mapa deles Mérito da SWS Também que fez a boa leitura Tem um grande caminho a percorrer Mas é assim Exatamente Começa de algum lugar É o famoso round a round Vamos ver CSO Completamente cego ali Mas o Cold também Fez eliminação É garantir trazer pra um 3 contra 3 Agora com possibilidades São dois jogadores aqui Voltados pro bombear Enquanto o MXA já vai De olho Ganhando um pouquinho de espaço também Pela região da banana Tá aqui o BSD Usando a mira Esperando Vamos ver essa entrada Perigosa Lato acaba caindo Vai ser derrubado também Do trás Sobra tudo nas mãos O Coldzera consegue a primeira eliminação E aí ele chama no duelo Passa com a C4 na mão Tem uma smoke agora Já percebeu o jogador Ele vai pra abertura Chama no duelinho E aí se esconde Então vai dar tempo do Cold Colocar a C4 no chão O clique é falso 25 segundos e ele se prepara Pra dois duelos aqui Pelo Xuxa A noção do Coldzera é bizarra E ele é bem cara Muito bem 48 segundos aqui pra trabalhar Olha onde tá o Dudu Olha onde tá o Dudu Dudu Tem a leitura da jogada ali Mas tá muito machucado o BSD Ele acaba sendo eliminado Então vai ter que jogar a bola também No bombe CSO faz mais uma eliminação E a abertura Dudu Mal Cheio de saúde Querendo muito o jogo Ele deu um tirinho Disparos no bumbum Derruba o CSO Cai também o MXA Sobra Stenzinho e Santos A economia é legal Dá pra tentar Deve tentar Tem que tentar Tem que tentar Cara Que forte Que round do Dudu O Coldzera também Cara é impressionante A gente avançou Dominou o meio aos poucos Dominou o tapete Parou a mira Aí o cara vai Arranja duas kills Do nada Do nada sim No final do round Praticamente a gente planta a bomba Agora é 3x2 Bora pro Pós-planet situation Dá 0x0 É E o Santos já tá próximo aqui Fez a primeira flashbang Tem um jogador Maria 2 Consegue o dano É o Stenzinho Que derrubou Do mal Não tem tempo Vamos Tá ótimo Cara o Santos Aplicou ali Jogou muito bem É o que a gente pediu Eles trocaram o Insta Ali na banana Ele e o Trai Vamos ver O Traizinho também é muito bom De a cara Muito bom Ele é muito bom de entra também Faltando 20 Vem o Ezek Em direção Bombe-seite da A Cadê o House Pop Cadê a flash Z no tapete Não rolou Trai Finaliza o Stein CSO Sabe que tem uma situação difícil Dentro do Bobside Tem um tapão na cara Acaba sendo levado pelo Lato 3x2 O cara da biblioteca tá vivo Quem que acertou o bala no CSO 3x2 E agora é pós-planet E equipe da SWS É obrigada a vir pra cima Nico Cara eu tive a impressão Que o cara que abri a biblioteca Pô da biblioteca que deu bala no CSO Deu bala no CSO E aí ele assustou E virou no Lato Eu tenho a impressão que foi isso também Porque o Lato pegou aqui logo depois Ele tava espotado no meio Nossa Olha só Coldzera Mais uma eliminação pra ele E aí o BSD Vem querendo 1x2 Já derrubou o do mal Ele versus Coldzera Que tá no bombe Já foi localizado Coldzera Se revela a abertura do Lato Pra finalizar O ponto final É nas mãos dele Merecido 24 kills pro Lato Nessa partida Ô Danzito Cara fantástico A equipe da 00 Jogando como a gente merece jogar mesmo Vamos assistir Vamos assistir Bora lá 00 Nation Contra SWS Nuke É o segundo mapa E a equipe da 00 Nation Tá de TR Bora lá pro pistol Com granadas nas mãos Do taco do try Opa Deletado Coldzera Cai pras mãos do Steinzin 5x4 já é pra SWS Com minuto e quarenta Ainda no relógio Nicô Que bala pra ser um de Marcelinho Completamente bravo Coldzera Coldzera não gosta dessas não Tá Não gosta Com certeza Chateadão Vamos lá 5 contra 4 Então vantagem Lembrando né Esse mapa É o de escolher nosso Mas SWS está de CT E vem a entrada Pomb A Ufa Mais uma hein Clicão do MXA 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 MXS MXA E aí ele traz de volta Vai colocar C4 no chão ali A equipe da 00 Nation A banca pode ser boa hein A perfeitinha que vem MXA fazendo suporte Uma Ele chama também a segunda E aí vem a chegada Santos Caiu Se machucou no pezinho ali Olha o Santos Vai conseguir Que isso É o Stenzin E aí sobra tudo Nas mãos do taco Sozinho Verso 5 Com jogadores Já sabe que perdeu né Nico Sabe que perdeu Tem que as vezes aceitar né Tem que aceitar Tem que aceitar Perdemos um pistol Só que a gente perdeu o pistol E plantou a bomba né Exato E aguardar porque não é sorteio Exatamente Não é sorteio Você não precisa ter sorte Mas olhem o Twitter Que lá tá explicando tudo Inclusive tem um vídeo do Taco Fazendo pra mostrar Beleza Explosão A não deu muito certo Só que o Try consegue trazer de volta 2x2 agora Com um minuto e meio Vai Molotov no catch Ótimo espaço Pra plantar a bomba Volta o Try em direção ao miolo Enquanto o Dudu vai ficar marcando Tem que pegar um 4x1 ali hein Tem smoke o Dudu hein Pode renovar do Terra Smoke ou Terra O Try levanta o jogador no catch 2x1 agora Só sobrou o BSD Vai pro plant o Try O BSD Não tem como ele jogar esse round Tem como ele jogar esse round de scout Muito difícil moleque Muito difícil Não acertou o HE Vai ter que acertar 2 HS Ou 4 tiros Troca de tiro e finalizado pelo Dudu 1x100 Nation Consegue no round que a gente pediu Ele tá no modo Nico Que a gente chama né Que quando tá com muito dinheiro O da FaZe lá O da G2 Provavelmente Provavelmente Um abraço pra todo mundo Abarra a fundo aí Um abraço pra todo mundo Tem dinheiro Calma aí cara Calma aí Começa a chorar Aí começa a chorar Ai ai 3x1 40 segundos Dá pra ganhar ainda hein cara Cara esse avanço aí É muito forte Muito forte Passa a faca Dudu Passa a faca Nada mais importa BSD na caixa vermelha Exportou Dudu Toma o tiro varado Do mal vai gastar Molotov O lata acabou caindo Complicou demais pro Dudu Finaliza o Alper É 1x2 Os dois jogadores Estão abraçados No azul Querem jogar de mão dada O fake click Ele leva o size 1x1 Não tem mais tempo Passa a bomba Ele plantou no último segundo CSO avançar Não avançou A bomba tá no chão Dudu Ai moleque Que absurdo esse round Era o 5x2 Passou o lane De Neixo De Neixo Que campeonato é esse? Exclamação tabela aí No chat É o CCT Da América do Sul 11 mil dólares Primeiro colocado Até domingo Acaba já Primeiro campeonato Lato, taco e trai Explodindo a cabeça Da SWS Só sobrou o BSD E o Santos A gente vai pra 5 pontos De TR É coisa aí Traico, é Se o Cold morrer Ficar vivo O Traico Olha lá Vai fazer essa pra nós? Não vai Cold foi incapaz de morrer Ele até tem O inimigo Amigo da vida Amigo da vida Nas mãos Do BSD Ali Achei que não Tem o avanço Completamente cego O MXA Conseguiu Mas foi trocado Na sequência Rápida troca ali Por um lato Excelente Molotov E vai conseguir Colocar esse C4 No chão O Stenzin ainda Acaba sendo eliminado Do Varadão Ali Pro Try E aí BSD E CSO Não confundir também Com o CBO Exatamente Exatamente O lanche histórico Do Aguento mais banho gelado Tá difícil Vamos pagar o gás O chuveiro não liga Tem 3 meses É no balde Vamos pagar o gás Olha ele aí Latinho Ele viu Pela smoke Ele pegou a informação Derruba o Stenzin Consegue levar É uma brincadeira Que vai jogando lá O Lato MXA recuando WP nas mãos Tentando flicar Por ali Não conseguiu arrumar Absolutamente Lato que tá motivado Também Comer uma coxinha Ontem Ele tava Pô Bem bufado O latinho Quebrou o Dan Quebrou o Dan Um pouco Ele é bom demais O amigo Daniel Para Dan Olha o Lato aí 3K pra ele O boneco O boneco tá com o nome O boneco tá com o nome E no layout Tá outro A 0-0 Na vantagem Olha aí o Santos Que nem da avançada O mal Derruba mais um Segura o spray Santos The office aí Pra quem viu Às vezes só começa A falar alguma coisa E espero que dê pra concluir De alguma forma O problema não sou eu Que sou ruim Jogando o César O problema é 0-0 Neste Que é boa demais É boa demais É verdade 2x2 agora Do mal e try Juntos A bomba tá caída No bomb 7 da A Vamos ver qual dos dois meninos Vai recuperar a bomba O Dudu já tem 2 kills Nesse round Ele que vai pro plant Try O defende com a WP Marcando o catch Try 1x2 agora BSD conseguiu tirar o plant Faltando 10 segundos Ele é especialista em Round com pouco tempo Aquele lado Não conseguiu clicar É o terceiro ponto Da SWS A gente só joga em LAN Exato A gente só joga em LAN Um beijo Porque meu querido amigo Rafa passou diretamente De Salvador na Bahia É isso Ou o quadrado É isso Segura spray Leva 2 Try na trade Stainz na trade Da trade Sozinho agora o taco 1x3 pra ele Nosso capitão Consegui dar bastante Tango no Santos Finalizado Taco 1x2 Ele vai Entabelar uma granada Faz um disparinho Tenta Também chamar atenção Arrajada Não pega Não é suficiente HE era quase a boa 39 de HP O BSD Que momento viveu Que saum conhecida Vamos ver Vamos pra esse Olha só O que é isso? O que acertou o HS É trade dado pelo Santos 4x4 ainda Faltando uns 50 segundos O Santos vai agressivar Leva o Lato também Que bala do Santos Achei que era HS Mas tava sem vida Trazinho de AWP Trazinho de AWP Tá no fora Crava a Dina Garage Vai exportar o jogador Sai ainda Acabou errando um flick Não é normal Ele erra Isso não é distroi Exato O Coldzera tá ali Pode ajudar Ele acerta o barato Dá mais voo Dá mais voo Coldzera Finaliza o Santos CSO levou o Taco No outro canto do mapa É 2x3 agora Taco e Try e Cold Eles tão jogando Há muito tempo E começaram essa line Da Zero Zero É o Tricode É o Tricode Esse homem gosta muito Viu Tom x3 É o maior doce Ele já levou o primeiro Cuidado MXA Ai 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 Não esperava O Coldzera Com granada na mão Quinto ponto CSO spot Ali no strafe Vida difícil pra ele Primeiro dá muito dano Segundo Mas acaba sendo treinado Trai Tenta clicar Cabeça do jogador Atrás do Bomb Ele passou de costas O jogador do Bomb Ali Detalhe Desceu outro Então se a gente for No Bomb Ou dá bem É 4x2 agora Tá muito boa a situação Pra gente Eu acho que a gente Tem essa leitura Eu acho que a gente Tem essa leitura Já tem o jogador Mirando ali No vidro Nossa Coldzera consegue treinar O primeiro Só falta o cara do rádio Coldzera e Itaco Precisam abrir junto Está aí Você vai botar o Coldzera Na escada Acaba sendo treinado Pelo Dudu 2x2 A bomba vai pro chão Nosso capitão Põe ela no chão E agora SWS vem pra cima Ou vai guardar Niko? Cara Eu acho que eles Vem pra cima Já chegando pela rampa Aqui O MXA Acaba caindo Eliminado Na miraça Dudu Mal C4 está plantada Bem aberta Lictativa do BSD Ele faz ali A incendiária E ele vai pra jogo Smoke Fake click Comprou uma ideia Conseguiu a eliminação Pra cima Dudu Mal E agora Sobra tudo Pro Taquinho resolver E quando precisa Ele resolve O Santos colado Pelo terra Olha o BSD É um pixel Que normalmente Você checa Vamos ver a abertura Do mal Não vai olhar Não olhou 1, 2 Que controle Nossa senhora Tá bom Mas ele jogou muito O BSD jogou muito Bonito Bonito o controle dele É um tiro que parece fácil Mas tu não quer Tadigo nessa situação Eu reuso Tadigo ali Não quando você É o BSD pelo visto Exatamente E aí o MXA Tomou o varado Olha o try Puxou a mira Tem uma segunda chance Bonito E na terça-feira Ou na segunda Não lembro Os meninos partem Pra Portugal Bora lá Nicô Execução Bombe set da ala Consegue treinar O primeiro jogador Vai levar o segundo Não 4x2 pros adversários Bombe set dominaram Por eles O try consegue recuperar Ai 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 Que isso moleque Meu amigo Que isso Pô até no pito Tem gente que destaca Né Ai Ai Ah que timing Puta era boa De pegar essa daí Faltando 50 segundos 1x1 para o taco Contra o BSD Nicô Cara Ele não tem aposta C4 Tentando né Ver se O taco avança Esperar um erro Aqui O taco faz a mesma coisa Os dois jogadores parados Agora sim Foi flagrado Foi localizado Coisa linda Que round do try Nossa senhora Round bom pra roubar Nico Porque a gente ainda tem MP9 Nas mãos de dois jogadores Vamos ver o que o do mal pode aprontar Ele tá ligado nessa possibilidade E ai ele rasga o dedo Ela consegue a eliminação Pra cima do MXA Intentativa Alguns disparos BSD Do mal 6 de HP 6 não 11 Não 19 E o taco com 47 Ufa O paradão É o taco quem finaliza A abertura do try E ele traz essa de volta De repente é 3x1 E o Santos Tem 16 HP Toma Pô o Corujão original né É Tá pegado amanhã 10 da noite Eu pego Bora Vamos dale Pô vamos Amassa o mapinha Eu e Dudu No fora Equipe da 00 trocando o tiro Com o 0 apenas 9 pontos de vida Não 5 pontos de HP Tem que tomar cuidado O code hein cara Trai O flash é perfeito Tem a calma pra sentar Pô ele cruze e cabeceia Impressionante 4x2 O try acerta outro HS De AWP Eu não sei o que tá acontecendo Com esse No terra Pra poder ter um pouquinho Mais de espaço pra jogar AWP tá super AWP não Perdão AC4 Nico Tá super longe Lá no fora Ainda na montanha E ele é finalizado Varado pelo try Que tava onde? Ele varou o ar Tá beleza Do terra Faltando 50 segundos Equipe da 00 Com grande chance De fechar a partida agora Nico Tomar um pontinho Ah Eu vou errar Mas vamos fechar agora Dito isso Ponto pra SWS E aí eu cravo É win win situation Olha aí o Dudu Segurando o dedinho Eleva dois jogadores Entra mais um na mira O BSD agachado DWP Tem to try Faz o disparo Varado Pega Conecta Machuca Lato Lato Fica esperando Taco ali por cima Situação interessante 4 contra 3 Ai o strafe do Santos Olha a abertura Lato Segura Lato Fantástico Lato E é ponto E é mapa da 00 Levanta grita Pô tem o delayzinho Tem o delayzinho Acabou agora o round Lá na galera Bom é isso aí Muito obrigado Todo mundo que assistiu com a gente 2 a 0 tranquilo Pra 00 nation Sem sofrer Fazia tempo que a gente não falava isso Exatamente 2 a 0 sem sofrer Faz tempo Tchau